Música Apareceu o Nilson Araújo, olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos Apareceu a imagem lá do, daqueles super-heróis lá né, quando ele desaparece né Vamos lá, Alô Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando nesta sexta-feira Hoje é dia 14 de maio de 2021, a partir de agora você vai interagir, vai participar aqui junto comigo Através do WhatsApp aqui ó, do nosso jornal, que é o 997-824426 Você vai interagir, vai enviar sua reportagem, faz uma filmagem aí, fica à vontade Isso, né, nesse número aqui você envia suas reclamações, denúncias, elogios, sugestões, críticas, vale, vale tudo Vamos se inscrever, compartilhar aqui no nosso programa, compartilhe o nosso programa aí Pra quem você quiser, pros amigos, se inscreva no canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Vamos lá com informações aqui no Jornal da TV SBN E eu começo falando de uma situação muito triste que ocorreu na cidade de Sumaré Infelizmente, um garotinho de dois anos, dois anos, acabou morrendo afogado Ele morreu afogado, ele estava na casa junto com a mãe É, que fica numa região, foi num residencial, né, uma região de chacras, né, lá no bairro Matão Esse fato ocorreu, a mãe da criança contou à polícia de que o filho, ele desapareceu dentro de casa E aí, de repente, ela foi ver, né, o que ele estava fazendo Nesse momento, até então, ele estava lá na sala E aí, a mãe estava fazendo ali um serviço, né, foi lá estender roupas no varal E aí, convidou, falou, filho, vem aqui com a mamãe, vem aqui com a mamãe E ele acabou falando assim, não, mamãe, vou ficar aqui brincando com a cachorra Só que, nesse período, nesse tempo que a mãe foi estender roupa Foi nesse tempo que tudo ocorreu A criança, a mãe, ao voltar para dentro de casa, notou que a criança não estava lá Começou a procurá-la e viu que ela estava dentro da piscina A mãe, desesperada, entrou, né, na piscina Tirou o filho de lá, ele ainda vomitou E a mãe levou, tentou, pelo menos, levar o filho para o atendimento médico Mas ela não conseguiu, ela estava muito nervosa O... um motoboy que estava passando Viu o desespero da mãe E ajudou ela a levar a criança até a unidade de urgência e emergência Só que daí, infelizmente, lamentavelmente, a criança não estava mais viva Ela não resistiu e morreu Agora a polícia vai investigar, né, a causa morte dessa criança, né Dois aninhos, estava somente a mãe e ele Imagina aí o coração da mãe, né, difícil, né, difícil Que Deus o tenha num bom lugar Depois de a americana anunciar o mesmo Olha aí, a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Inicia hoje, sexta-feira, a vacinação para o novo coronavírus Contra o coronavírus Para pessoas com comorbidades e com deficiência permanente Ambos de 50 a 54 anos Os grupos já estavam na campanha desde terça-feira Mas apenas para pessoas com 55 anos a 59 A imunização ocorre em três locais agora, né No de Janeiro, no ginásio de Janeiro Pedroso Ocorre no ginásio Mirzinho Daniel No São Francisco e na Casa de Maria, no Jardim Laranjeiras Então, muita atenção aí Leve CPF, documento com foto e também Você pode estar levando também aí um comprovante de endereço Tá bom? UTIs aqui em Santa Bárbara do Oeste Atenção, lotação máxima aqui em Santa Bárbara 100% de ocupação 100% Isso mesmo No início da semana e na semana passada Nós tivemos já uma queda na realidade dos leitos A falta de leitos na realidade E essa semana começou com 88% de ocupação Foram registrados esses aumentos aí diário E até quarta-feira nós estávamos com 46% No início de maio, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste Disse que Santa Bárbara do Oeste Tinha um total de 101 leitos para o tratamento da população Leitos, mas não de UTI, viu É bom a gente ressaltar 101 leitos no total, mas não de UTI UTI somente 26 26 que são instalados aí, ó No hospital Santa Bárbara 50 leitos no hospital de Campanha 50 leitos no hospital de Campanha E também, sendo que 30 são clínicos E dos quais 20 têm respiradores Tá bom? Olha, morreu ontem, quinta-feira Vítima de Covid-19 O pastor Miguel Bertolotto É Bertolotto, né, perdão Da Igreja Evangelho Quadrangular Aos 79 anos, ele estava internado Entubado em um hospital particular na cidade americana Após apresentar complicações causadas pela doença Pastor Miguel, que você vê nas imagens Foi superintendente da Igreja Evangelho Quadrangular Por 15 anos E responsável pela abertura de templos Nos municípios aqui Principalmente de Santa Bárbara Da nossa região aqui, né E Limeira Atualmente ele morava em Limeira Congregava lá Mas já atuou, como eu disse, aqui à frente Do Evangelho Da Igreja Evangelho Quadrangular No bairro Cidade Nova Aqui em Santa Bárbara do Oeste Igreja a qual ele Pastoreou por 26 anos, né Olha aí, então Os nossos sentimentos aí aos familiares E também a todos os fiéis, né Que frequentam aí a Igreja Evangelho Quadrangular Tá bom? Bom, quero agradecer aqui a você que nos ouve Nos assiste, nos acompanha É o Rodinei Custódio Um abraço a Shirley Romualdo O Luiz Andressa Eduardo Vale Do Pedala SBO Um abraço Olha aí o Edu falando Hoje é o grande dia Lançamento da campanha Nacional De Bike ao Trabalho 2021 O principal objetivo é mobilizar cidadão Se deslocar De veículo Bicicleta ao trabalho Olha aí Foi com o nosso Produtor, né Diretor O Josué fez aqui, viu Edu Ele veio lá Da região da Zona Leste Até os autos aqui da Avenida Monte Castelo E isso me surpreendeu hoje, Edu Me surpreendeu A hora que ele chegou Todo ofegante Eu falei O que que ocorreu? O que que tá acontecendo, Josué? Ele falou assim Não, é que eu vim de bike hoje É Deve ter sido o soro Que ele tomou ontem Deu energia, né Aê Grande, Jojo É isso aí Um abraço pra você, viu Edu Um abraço, viu Um abraço Olha Aliás, Edu É bom até a gente comentar aqui É É A galera aí O pessoal de bike Vai ter o O pedal solidário, né Vai ter o pedal solidário Na semana que vem Nós vamos estar divulgando aqui Todos os detalhes Vem aí o pedal Atenção Pedal solidário De arrecadação de alimentos Isso mesmo Olha só que iniciativa bacana, né Vai ser lá no bairro Santo Antônio do Sapezeiro Uma iniciativa nota mil, né Dos ciclistas Juntamente com É Alguns estabelecimentos comerciais Lá no bairro Santo Antônio do Sapezeiro Olha que show de bola É o pedal solidário Dois mil e vinte e um Aguardem A arrecadação de alimentos Ajudando As pessoas que mais precisam Nesse momento De Pandemia Um abraço Bom fim de semana a todos vocês E na segunda-feira Se Deus quiser Ele é assim De nos permitir A estar Aqui novamente com vocês Pra apresentar Mais uma edição Do Jornal da TV SB Notícias Obrigado Brasil Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança